E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. Eu sei que eu estou atrasado, tem dois dias já, mas sem mais enrolas, veremos o rap do Nagato barra Pain. Link do vídeo original embaixo na descrição em um, dois, três. Eita, já começa com... Caralho, pareceu um grito, mano. Tudo começa, mas uma criança nasci meio a guerra e a chuva da vila já não limpa mais o tanto de sangue que caiu nessa terra. Desce o olho da reencarnação, posso me tornar Deus da criação, vou ser aqui, sou da destruição, com tanto ódio no meu coração. Bela rima. Não sinto nada, já não conheço o amor. Eu mesmo tive que enterrar meus pais. Essa foi a minha primeira dor. Te importa, importa, já se fazem dias, ninguém me ajuda e a fraqueza consome. Se não fosse Tibi, Konan e Arrico, eu teria morrido de fome. Isso me marcou. A métrica dele tá interessante, velho. E seja como for, eu farei o mundo conhecer a minha dor. A verdadeira paz não pode existir. Se mundo amaldiçoado, eu tenho que destruir. Eu vou me vingar por tudo que sofrer. Vocês vão matar, quando ela vai cair. A piedade acabou. Mano, a métrica do papo tá muito boa, velho. Então conheçam a dor. Bem, bem. China tem ser. Esse é o último aviso de um deus, então pense bem no que irá falar. Pra que entendam os meus ideais, minha dor eu vou ter que mostrar. Amores geram sacrifícios, então nasce o ódio e seu mundo se acaba. Vejo desespero na sua cara. Narude, eu matei a mulher que te amava. Riu pra mim, não foi nada. Uou! Akatsuki, sem uso da força, mudaram o mundo. Esse segredo... Esse momento de tirar todo o instrumental, daí esse silêncio ficou lindo. Anso e Konoha armaram uma emboscada para mim e os meus amigos. Os meus amigos. E queriam que eu decidisse. Decidisse! Entre a vida de Conan e a Rico. Não! Mas antes que eu pudesse dizer. Sempre que lembro, é tão difícil. Pra que eu não precisasse escolher. Meu amigo cometeu suicídio. Não! Ver isso me fez enlouquecer. E agora nada faz sentido. Não! Tanto ódio desperte o poder. Vejam a estátua de um monstro demoníaco. A métrica que é do Pablo tá muito foda nessa música, velho. E eu creio os caminhos de bem. Mais que um homem e um Deus me tornei. Quanto tempo gira e assim sei. Tanta coisa de você escutei. E tudo não passou de um engano. Seu pescoço no fim eu esmarquei. Morra seu velho nesse oceano. A verdadeira paz não pode existir. Se mundo amaldiçoado eu tenho que destruir. Eu vou me vingar por tudo que sofri. Vocês vão matar. Konoha vai cair. A piedade acabou. Quando perdi tudo. E eu gostei muito dessa... Dá pra sentir na voz do Pablo a raiva. Dá pra sentir a ira. Ele tá sabendo realmente interpretar a personagem. Tá sabendo incorporar o espírito do personagem na própria voz. Esse é o último aviso de um Deus. Então pense bem no que irá falar. Pra que entendam os meus ideais. Minha dor eu vou ter que mostrar. Amores geram sacrifícios. Então nosso ódio e seu mundo se acaba. Vejo desespero na sua cara. Naruto eu matei a mulher que te amava. Não foi nada. Caralho. Eu caí no ponto do instrumental de novo. Eu vou me vingar por tudo que sofri. Vocês vão matar. Konoha vai cair. A piedade acabou. Quando perdi tudo que eu amei. Vem. Então conheça o ator. Vem. Vem. China Tensei. Nagato barra bem. É o meu vilão favorito do Naruto. Essa saga ela é muito marcante pra mim. Justamente pelo fato da mudança da Hinata. Como é que eu posso falar? Eu não sei qual é a palavra correta. Meu Deus. Pra poder falar isso aqui. Tipo. A evolução da maturidade dela. Ela sempre ficava lá em segundo plano. Até mesmo em terceiro plano. Ficava quieta na dela. Mas a partir do momento em que ela realmente sentiu medo pela morte da pessoa que ela amava. Ela foi pra frente. Sabe? Ela assumiu os riscos. Ela cresceu como pessoa. O personagem dela recebeu o devido respeito. E pra mim. Ela junto com Kakashi. Ela são os meus personagens favoritos. Gostei muito também da forma como foi tocada. A história do Kakashi durante todo esse arco. E eu acho que pelo principal fato. Quer dizer. E o principal fato. De eu ter me apaixonado tanto por esse arco. E por ele. E o motivo pelo qual. Ele é o meu favorito. É justamente pelo caso. Do. Do desenvolvimento. E da. Bela história contada. Dos meus dois personagens favoritos de todo o anime. Sabe? Sem contar. Obviamente. A história do Nagato. A história do Yahiko. Com a história da Conan. Mano. Esse arco. É muito bom. Sabe? Eu acho que jamais. Jamais. Algum arco. De Naruto. Ou de Naruto Shippuden. De Poruto. Vai conseguir superar. A maestria. De. Do arco. Do Pen. Do Nagato. Vocês entenderam. O que eu quis falar. Mas enfim galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que esse é o último vídeo do ano. Então. Se você está vendo esse vídeo até aqui. Eu desejo para vocês. Um feliz ano novo. Espero que 2019 seja excelente para vocês. Que vocês possam conseguir realizar todas as vontades. Todos os sonhos que vocês têm. E até. Boa ano que vem. Tchau. Tchau. Fui.